Muitos anos atrás, eu comecei com os primeiros passos musicais que eu vim do Michael W. Smith, o Grant, e eles fizeram parte da minha história, da minha vida, e eu ouvi a Deus que ele está aqui com a gente essa noite. Eu não sei se liga o Michael. Muito Senhor Jesus, pela vida do Michael, por sua família, por esse grande amor de Deus. Agora vou deixar vocês um pouquinho... Vou atravessar o orador, meu irmão. Você já ministrou a sua mãe, juntos, certamente, Deus já agiu a liberar esse lugar, porque eu já consegui uma liberdade. Como você consegue? Como você consegue, meu irmão? A expressão de uma adoração genuína, que sai do povo de Deus aqui, que sobe até o coração do Senhor. Não deixe a Deus agir. Fica livre na presença do Senhor, e cante e move o... O que é preto? De todo o seu coração, Michael W. Smith. Eu postei no Youtube, faz logo. O que é preto? Quem é esse que está do seu lado? Mary Jane. Sua futura esposa? Mary Jane. Numa aranha? Mary Jane, apareça para a cama. Mary Jane, apareça para a cama. Só para olhar para o inglês. É uma honra estar aqui com a mulher. Amém. Amém. Amém.